Olá pessoal, hoje vamos conhecer o pintacilgo. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O pintacilgo é uma ave de porte pequeno que possui um dos mais belos cantos na natureza. Alimentam-se de sementes, folhas de brotos e insetos. Medem aproximadamente 12 centímetros de comprimento e pesam cerca de 20 gramas. Fora do período reprodutivo, você pode encontrar centenas desta espécie de pássaros juntos. O pintacilgo é capaz de cantar até por 2 minutos sem parar. E além do seu canto, também possui uma belíssima plumagem nas cores amarelo e preto. O pintacilgo também é conhecido por outros nomes de acordo com a região onde habitam. Como por exemplo, pintacilgo mineiro, pintacilgo de cabeça preta e pintacilva. O pintacilgo é uma ave amigável com outras espécies de aves. É comum encontrar o pintacilgo no meio de outras aves se alimentando. O tempo de vida do pintacilgo na natureza é de aproximadamente 14 anos. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal Planeta Animal e pedir a você, que ainda não é inscrito, para se inscrever, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. E vamos em frente. O macho possui uma plumagem preta em sua cabeça chamada de máscara. A fêmea possui a cabeça num tom verde oliva. Já os filhotes possuem um corpo num tom pardo e vão mudando de cor quando vão atingindo a fase adulta. Os machos de pintacilgo com 9 meses já estão prontos para reprodução. Já as fêmeas somente a partir do primeiro ano de vida. A fêmea fica piando para atrair o macho e pede comida a ele. E logo em seguida eles a casalam. A época de reprodução do pintacilgo no centro-sul do Brasil vai de setembro a fevereiro. O pintacilgo costuma fazer seus ninhos em ramos de árvores. O ninho é arredondado em forma de uma tigela, feito de grama, casca de árvores e forrados com penugem. A fêmea de pintacilgo pode colocar de 3 a 5 ovos por ninhada. Os filhotes nascem 13 dias após a fêmea começar o choco. Quando completam 16 dias de idade, já começam a sair do ninho. E com 30 dias de vida, já estão totalmente independente e cada um vai viver a sua vida. Este foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Agradecendo a cada um de vocês que se inscreveram no canal. E lembrando, se você está chegando agora no canal Planeta Animal, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu. Faça isso, aperta esse botãozinho aí embaixo que é de graça. E eu tenho certeza que você vai amar acompanhar este canal. Porque aqui você vai conhecer animais incríveis e aprender um pouquinho sobre eles. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho